A Tso é o Steve, mano. Você não pode falar nada. Ele tem um cabanhaquezinho. O quê? O Steve tem cabanhaque. Ele tem uma barba. Bom, André, vem cá. O quê? O quê? O quê? Não é nada de doer. Aqui, um ocelot. Traz a minha casa. Ah, filha da puta. Mano, ele tá tipo... Literalmente atrás da minha casa. Não, vem cá na outra jungle, cara. Quero te mostrar um negócio. O quê? Eu tô indo. Vem pegar o ocelot aqui. Tô indo. Você não achou um templo, né? Não, mas eu achei uma construção... Não é uma construção, mas é uma forma de mundo muito massa. É que tá meio corrompida. Uma forma do quê? Tá meio corrompida. Forma do mundo. Nossa, tem umas montanhas ali que ficou... Na metade, já no fundo. Sério? Deixa eu ver. Até o ocelot. Eu já tô indo, peraí. O quê? O cheiro. O veadinho. Você não emociona nada? Calma, eu quero pegar o veadinho. Vem aqui, corno. O que a armadura vermelha dá de bom? Nada, é uma armadura de couro. Vermelho? É a pele do demônio. Ele é um demônio. É demon. Que gato viado, mano. O cara xingando o gato. Ele comeu todos os... Por quê? Você não pode correr atrás dele, velho. Calma. Mas eu fico parado e daí ele saiu. Você não pode mexer a câmera. Tem que ficar agachado. Eu vou pegar ele pra você, para, para e fica com o peixe. Mas daí você vai ficar com o gato. Oi? Nada. Ó, ele sai correndo, velho. Será que é peixe cru? Eu vou pegar ele pra você, calma. Você tem que chegar devagar. Cara, é louco pegar o ocelot. Você tem que ficar parado e não pode mexer a câmera. E agachado também. Ele tá saindo. Cadê meu peixinho? É peixe cru, né? Cadê meu peixinho? É peixe cru que você tem que usar, não é... É peixe cru. Ô, troca aí. Que nisso. Pera aí. Dá um peixe cru. Ao invés de dar um peixe cru, ele ficou felizinho. Não é peixe cru, não. Mas é pra dar peixe cru. Você tá felizinho, não é isso? Não, mas ele tá com o coração em cima pra reproduzir, não é pra domar. Tem que dar vários. Cadê? Não corre de mim. Se for pra reproduzir, não deve ser o peixe cru, não, velho. Não, mas eu tô falando pra pegar, pô. Então, pra pegar... Não, mas eu lembro que pra pegar você tem que dar mais de um peixe, velho. Certeza, velho. Gatim, 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 gatim. Ai, gatim. Ai, 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 ai. Não mexe a câmera. Espera ele voltar. Espera ele voltar. Ele quer acasalar, ele não quer. Tem que dar mais. Você só deixou o gato com tesão, agora você tem que dar mais pra ele ficar feliz. Depois você clama, né, André? Ah, mano. É a realidade do jogo. André, vem cá, vem cá. Deixa eu te mostrar. O que é? Follow me. Cara, essa sua armadura é brega, a mesma cor da sua pele. Fica, tipo... Igual. Ai. Cara, bem que a gente podia tentar fazer o negócio pro Nether, né, cara? Sim, mas... Não precisa de glowstone. Já, velho. Verdade. Não precisa de glowstone. Só, só... Que glowstone? Ah, não, tá, tá. Só o send e osso. Só o... É. Olha lá atrás. Caralho, aparecia um ovo. Caralho, que animal. É o quê? É, tipo... Nossa, que foda. É uma estrutura muito louca, mano. Caralho. Deixa eu ver, onde vocês estão? Caralho. Velho, eu quero ver isso lá de perto, velho. É atrás da jungle? É. É. Nossa, tem que andar por tudo isso aqui. Não dá jungle perto de casa. Que jungle? É aquela lá cruzando o rio congelado lá. Mano, olha que animal! Como que isso acontece, cara? Tem pedra segurando areia. Minecraft. Não é, gravel. Isso aqui tem areia bugada. Calma aí, eu preciso fazer isso, velho. André, me dá TP aí pra vocês. Pera, dou. Ninguém tem OP. Eu tenho, eu tenho. No, velho. Cheguei. Alô, cadê? Onde que tá? Caramba, olha. Foda sim. Caramba, olha. Olha isso. Os zumbizinhos. Muito animal, cara. Nossa, muito bonito, cara. Uma, uma vilarejo! Onde? Opa. Eu, eu sabia, eu tava planejando tudo, tá ligado? Onde é que vocês estão? Na casa da tia Zina. Tia, armadura eu quero. Tem uma fucking tocha vermelha aqui, velho. POTETO! Onde é que vocês estão? Tô vendo. Festa da batata. É, festa da batata. A gente foi pra trás do onde a gente dá spawn. Tem um deserto. Deixa as batatas pra mim. Legal, o ferreiro tá bugado. Tá da batata. Como se o ferreiro tá bugado? A única casa que tem item tá bugada. Onde? Tá cortada no meio. Ah, você tá de brincadeira. Não. Esse cara vem de armadura de... Não, o ferreiro tá aqui, ó. Não, ele tá bugado. A casa do ferreiro. A casa do ferreiro. Onde tem o baú. O ferreiro, ele... Essa é a casa dele? É. É uma casa cortada no meio. É porque é o único negócio que tem... Item. Ah, isso. Dá pra pegar livro aqui. Ô, dá uns livros aí pra mim, por favor. Eu tô... Pirando metas das ovelhas aqui que tem. Os animais, tá tipo... Festa dos porcos, mano. Você me dá metade disso aí? A gente pega, velho. Não, depois você me dá aí que eu tô sem machado aqui. Peraí, na mão, mano. Não vai ser. Precisa de machado agora? Viado. Eu quero mais. Nossa, você roubou a minha irmã, velho. Eu te dou a defesa. Nossa, olha essa caverna, cara. Olha só. Matheus, vem cá. Calma aí, eu não consigo correr, velho. Onde estou? Meu Deus! Tem aquilo! Uma mini pirâmide com uma tocha de radicão em cima. Parece um cupcake enterrado na terra. Calma aí, gente. Não vamos abrir ele ainda. Vou dar TP pra todo mundo aqui, tá? Cuidado a TP aí, André. Calma, ninguém abre. Ninguém abre. Eu quero cheio. Eu quero cheio, porque o que tiver dentro é meu. Será que não é a ponta de uma pirâmide que tá aqui? Ah, é coisa do Herobrine. Cuidado. Eu sei, não abram ainda. Calma, vamos ver. Calma. Eu tava aqui do lado. E como é que abre? Tem outra ali! O que que tem essas merda? Tem várias aqui. Cuidado. Será que elas não tão lev... Se a gente seguir ela, será que elas não vão levar pra algum lugar? Tem nada. Mas é que acabou, né? Não tem nada. Estão estranhos. Atrás! Ai, meu Deus. Eu vi! Eu vi, ele tava ali. Eu vi. Ali! Ai, meu Deus, ele tá ali! Ali! Pega, mata ele! Ali, ele tá ali em cima, cara! Ele sumiu! Caramba! Caramba! Caralho! O cachorro! Ai, matou. Ninguém tem comida aí, gente? Sai, ovelha. Dá pra comer a batata? Dá. Cara, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai, meu filho, ele tá ali! Ai, ele! Cara, ele tá assim na gira. Ali, ele tá ali! Pega esse menino! Ele fugiu. Eu vi. Alguém pode me dar mais batata aí, que eu tô com fome. Meu Deus. Quem tiver bastante. Eu tenho bastante. Tá aqui, ó. Pega essas 10. Vem cá. Eu tenho 5 aqui. Hello, Herobrine. Caralho, ele tava do meu lado! É que ele é porra de um Steve, então você não sabe quem que é aqui. Não, dá pra diferenciar, velho. Não, mas quando você tá de olho, que é tudo olho, assim, só vê a roupinha. Isso é verdade. Olha, tem um soldado ali. Tem um Herobrine aqui. Cara, eu tô com um soldado. Eu não vi, eu não peguei, eu não, não vi nenhum até agora. Daqui a pouco ele vai levar. Nossa, cara, tá lagando massa. Daqui a pouco ele vai levar, ele vai levar alguém pro outro mundo. Ou foi mal, acho que eu bati. Poxa! Caralho, mano. Você pegou um aranha por trás, velho. Enganho, eu tô com o dedo, velho. Por causa morrendo. Peraí, eu fiquei com meio coração, velho. Que lag. Você morreu, André? Ele tropeou umas calças de iron. Ai! Quem que morreu? Ô, pirão. Ô, pirão morreu. André, deixa o pirão, hein. Eu tô... Ah, me dá TP aí, rapidão. Já tá chegando, já. Peraí. Valeu. Meu Deus. Cara, por que será que tá lagando tanto aqui pra mim? Porque ele é tupido de monstro. É que a gente tá indo pra novos lugares. E o Herobrine tá... Caralho, tá regando. O Herobrine tá ativaço também, né. Mano, a gente... Você percebeu que a gente quebrou o bagaço e o Herobrine tá vindo cada vez mais... Daí começou a aparecer, mano? Uhum. André, cara, é você, velho. Eu tenho outra lá. Caralho, aconteceu. Eu tô todo mundo viu. Eu vou quebrar. Ai, que susto. Villager do filho da puta! Villager do caralho! Eu vou quebrar. Ué? Tem outra aqui que eu vou quebrar. Quebra tudo, quebra tudo. Ah, cadê? Mano, essa aqui é uma vida, viu? Que eu quero voltar pra casa. Então vamos voltar pra casa. Mas será que quando a gente voltar pra casa, ainda vai ser a nossa casa? Será que alguém não vai ter já entrado? Basculhado? Nossa, que eu tenho muito lag, velho. Tá muito medo. Tá muito medo. Tá muito medo. Tá exagerado de lag. É que a gente tá todo mundo num canto da Chunk, mano. Vamos voltar pra casa. Daí vai voltar tudo certo. Ah, mas você nem vai colocar o caminho de casa. Ah, eu sei porque eles estão dando lag, cara. Os villagers estão tentando... Eles estão andando pra dentro das casas. Isso laga o jogo. Porque eles têm que calcular pra onde que eles vão entrar. Não sei se estão. Eu tô voltando pra casa. Tem um emissário dele ali. Eu vou matar. Tem um demon aqui. Morre, viado. Morre. Onde que tem? Morre. Ah, André é da TP também. Oi? Da TP também. Ô, que que é aquela água ali em cima? Ah, tá, tá. Me dá TP sério. Calma, eu morri. Caralho. Cara, tô muito lag. Eu não consegui lutar. Calma aí. Deixa eu já tô TP, Matheus. Vamos chegar pra casa antes. Eu vou pegar... Chega em casa. Vem, 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 vem. Cara, é muito mob, velho. Eu vou morrer. Calma, calma, calma. Valeu. Perdi todos meus itens. Ah, f... Onde você morreu? Tenta aí, tenta aí. É pra onde você morreu. Caraca, velho. Nossa. Não mudou nada até agora. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu morri de novo. Caralho, mano. Que porra é essa? É que tem emissário ali com arco e flecha. Caralho. É que ruim. Que idiota. É, tipo, pra mim tá de dia. Meu Deus. Vocês querem que eu reinicie o server? Não sei, não. Tipo, acho que não precisa mais. Tá muito lag. De nada, assim. Ah, velho. Reiniciei aí. Perdi todas as minhas coisas. Calma. Eu já sei onde estão. Primeiro você pega as suas coisas aí, beleza, Kines? Ah, beleza. Reinicia. Vai. Calma. Deixa o Kines pegar as coisas dele aqui. Mas é que minhas coisas também estão no chão. Eu não consigo pegar. É, é verdade. Tô bem zoado. Pera aí, gente. Pause. Beleza, gente. Voltamos aqui. Dei um pequeno lag, porque a gente começou a explorar lugares mais longe. O Herobrine começou a atacar a gente. Então a gente voltou. O Kines foi atacado por monstros normais aqui. Mas eu já recuperou os itens dele. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou fazer a plantação. Desculpa. Que isso, mano? Desculpa. I need stone. André, minha casa tá bonita? Tá sim. Obrigado. Nada. Galera. A tua casa tá engraçada. Nossa. Não, não. Não tá pronta ainda. É que ela tá diferente. Calma. Tá bem no começo. Calma, cara. Porra. Cara, filha da puta. O zumbi tinha roubado minha espada de ferro. Eu vou buscar lá, não. Não vou deixar. O que? Agora tá a Didi. Um zumbi roubou minha espada de ferro. Como? Porque tinha caído os itens no chão. Eles pegaram. Ah, não sabia. O emissário lá tinha me matado. Não sabia que eles pegaram. Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. Eu acho que não vai dar lag. Que é do lado aqui. Qualquer item que tiver no chão, os bichos pegam. Legal. Zumbi, pelo menos. Eu acho que é só zumbi, Flávio. Só zumbi. É engraçado quando você acha esqueleto com espada, né, cara? Não é engraçado. Eu acho. É, quando eles são emissários daí, né? Acelote, 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 acelote. Eu quero um lobo. Eu quero um ocelote. Achei. Casa engraçada. Desculpa, né? Tocar sem graça. Eu sei. É que eu só fiz o... Nem terminei a primeira torre ainda. Vai ter vários. Caraca. Tô triste. Por quê? O zumbi morreu e levou minha espada. Ih. Caramba, parem de correr, eu tenho peixe. Eu tô parado. Guirão, não sabe que não é o peixe quem os atrai. É o que? É a sua beleza. É o cheiro do suor. É o que? Pirão, não sabe que ele assustou os bichos. É. Ainda deixei que os pessoal nos comentários... Pirão é lindo. Eu sou lindo, cara. Esse cara é uma besta, né? Para de correr de mim, seu gato gordo. Ele é por causa do Matheus lá. Matheus, você tá fazendo com brick. Ué? Matheus, você tá fazendo casa com brick. Isso. Aê! Uh! Conseguiu o seu gato? Vem comigo, gato! Filho do capeta. Vem comigo, gato. Filho do capeta. O jeito que o cara fala do gato. Ah, minhas tochas sumiu. Nunca mais nos preocuparemos com o Creeper agora, né? Exatamente. Verdade, gato mata. O gato faz o Creeper ir embora. Ele não mata. Eu já sou o gato. Meão! Na verdade, o Creeper se caga de medo do gato. Oi, gatinho bonitinho. Vou olhar pra ele. Hi, hi. Ai, caraca. Ai, que susto. Que você era o birão. Nossa, senhor. Que você era o birão do Creeper? Caraca. Não sei o que é. Você tá tão feio assim? Não. É que tu começou a bater no esqueleto. Eu tô meio susto. Caraca. É que eu tô embaixo de você. É, eu já vou te ver um cara que tá batendo no esqueleto. Eu tô embaixo de você. Tô na minha mina. E vocês são maliciosos, tá? Desculpa. É, depois o Bruno fica falando. Não, eu falei pra vocês. Tô falando. Ficando nervoso já. Uuuu. Vamos lá. Não, não, não. Essa coisa é rara. Pré, o quê? Vem ver minha gatinha. Esse gatinho. Cadê ele? Faz ele aqui. Não, não, não. Faz isso. Nossa, safado. Levanta, gordo. Que amor. O nome do gato dele é gordo. Não, o gato do nome do gato é gordo, pirão. Exatamente. Neste momento, nós descobrimos que pirão é procurado por maltratar animais. Até aqui. Pira da puta. Sobe. Sobe inútil. Sobe inútil. Ae. Sobe inútil. Ae. Pronto. André. Vai. Que bonitinho. Cadê Mark Flash? Como a gente tá usando? E ó. Eu pergunto que tem um Yeti na minha casa. Eu não sei o Yeti. É um Yeti albino. Não, não. O Yeti preto agora, né? Então, não sei. Meu nome é Willamp. Willamp. Manjadores manjarão. Manjai. Manjai. Eu acho que minha casa tá bonitinha. Eu acho que não. O que que é? O que é? O que que botou uma placa beijos aqui na minha casa? Não fui eu. Sério. Vamos lá, campainha. A construção não bateu. Se alguém precisar de vidro aí eu tenho quatro, tá? Tá mal. Por que eu entro pela minha porta, velho? Minha casa nem tem parede. Ai meu Deus, o que aconteceu? Que foda. O pirão, o que aconteceu, cara? Eu não fiz nada, eu juro. Eu tentei empurrar esse gato pro buraco e ele sumiu. Ele sumiu, cara. O que? Não. Aê, sai. Sai daí da pedra, seu imbecil. Nossa. Aê. O que aconteceu? André em pânico, né? Não, sério. Eu não vou bater o teu gato. Tá bom, mó brincando com o gato. Ah, vou enterrar o gato, né? Daí o gato some. Quando ele cai no braço ele, tipo, entra na terra e some. Eu me assustei, cara. Aquele que é gato quando você fez bosta no colégio. Na casa do amigo. Na casa do Pedrinho. E aí? Na casa do Pedrinho. No sentido. Lá, 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 lá. Ô, Pirão. Para de tacar terra na minha casa. É bonita. Não tá, cara. Tive isso daí. Vou tacar terra no seu gato, se não parar. Você já tentou fazer isso. Não. Tem que enterrar ele. Eu tô a tacar teu gato na perna. Diferente. Ah, toca isso. É que? Eu não me pego com essas bostinhas aí. Ó, eu rebato. Eu rebato com minha mão. Não chega. Não tá, filho da puta. Puxa agora se é homem. Nem danado se puxa. Então. Acho o clima tá meio louco, né? Os caras tão meio louco. Alguém tem carbom pra emprestar? Eu tenho. Precisa de um pouco. Vem cá que eu te dou. Eu te dropo daqui de cima. Cara, bim no bolacho no meio do vídeo. Bré, cê, cê gostou da minha plaquinha? Que plaquinha? Beijos? É. Gostei, cara. Aquela hora que eu tava tirando o bloco, eu era por isso. Saca aquela hora? Uhum. Ah! Susto. Para com essa... Para aí, pirão. Ficava atacando... De quem que é o gato mesmo? Eu. Eu vou atirar ele sem querer ver. Foi mal. Eu... Qual que é o único gato, velho? Cês gostam de enterrar ele? Meu Deus. Ele tá ali em cima da minha casa. Aí, ó. Cara, ele precisa cair desse lugar. Ele tá no alto. Ele leva dano de queda. Ai! Ele leva dano de queda? Não, não, André. Ele é mortal. Não sei. Mas o gato não era pra levar dano de queda, né? Então. Vai cair na escada, bichinho. Ele é muito bonitinho, cara. Olha isso. A gente tá se bacando, cara. Só que a cor do seu gato é muito feia, velho. Foi mal. Vamos pegar outro. Escroto. O gato morreu? Nossa. O gato morreu? Não, velho. Ô, que que é essa placa ali embaixo da minha casa? I kill you. Acho que foi o gato que botou aí Foi mesmo Esse gato, coitado dele Esse gato, coitado Vocês podem parar de punir Ah, não Por que que ele some, mano? Por que? Ele teleporta pra mim quando vocês ficam enchendo o saco dele Ah, não dá pra enterrar o bichinho Depois não reclama Que tem creep É só um gatinho Que que é isso, bitoca do reiro reiro O que? A placa do fim da casa do pirão Bitoca do reiro reiro Os caras são fodas Que isso Ai, eu vi Eu vi É o Matheus Te odeio Ele tá botando as placas na casa das pessoas Na pinda do cura, ele botou Enfia no meu cura Que isso Fui, cara Ai, caralho Que susto Matheus, você tá muito susto Ô, André, eu botei na placa Ô, André Porque eu tava sem... Eu botei foi sem querer Eu fui na minha casa, tá? Não na dos outros Venha, 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 venha Eu vou criar vocês duas Cara, eu tô... Eu achei esse gatinho muito bonitinho Ele parece com o meu gato De verdade Ai Minha risada de fumada Porra Ai, que explodiu em mim? Que porra foi essa? Você viu isso? Explodiu quatro blocos embaixo de mim? Sim, cara, tipo... Que porra foi essa? Isso foi uma explosão do nada Foi Pra você Teleporta pra mim, gato do capeta Eu nunca vi a casa do pirão Vou dar uma visitada Olha isso aqui, André Olha isso aqui O cara tem uma mina na casa dele O que, o que, o que, o que Olha aqui, velho Porra Vou ver alguém morrendo Olha o curso no meio Vai, gato Sai Mas eu tô... Eu tô olhando pra ele Calma, eu gosto de gato Usa o seu poder De espantar creep Aí, ó Ó o poder Ó o poder dos gatos Foda-se Foda-se Não André, faz favor Eu quero ver se esse gato teleporta pra cá Você vai tentar enterrar O que? A casa do Kini Tá zoado Tenta enterrar o gato Com todo prazer Pra ver se ele teleporta pra cá Que saco essas aranhas É gato asqueroso É gato asqueroso Aí, foi Teleportou Aê Vem cá Vem cá Vem 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 aqui Vem cá Alguém caiu dentro da mina Pronto Pronto Agora ele tá em casa Vai parar de ser zoado É isso aí Vem Tchau Combate, cara Sabe o que essas brincadeiras não são legais, mano? Quero ver se todo dia que Se tivesse saindo da sua casa Viesse um 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 Yeti desce um soco Não, uma espadada Com uma espada de ferro Cê se corta Cê vai botar aí, cara É um Yeti Não vale de gostar de ver ele irritado Cara, que saco, mano Eu quero trazer essas porra Só que eu quase morro Sai, Fez O que nisso tá aí ou ele vai ver? Ele tá minerando Ah Ah, tá minerando Saco Volta aqui, Vaca Filha da Puta Não tá minerando Vaca Filha da Puta Ah, agora vem um Creeper junto Que legal Pirão, tu tá minerando? Participar de aqui Não, velho Tô Ah, achei o gato do Pirão Ah, não, velho Para, sério Eu vou te matar Cala minha cabeça, mano Eu tava passando exatamente Na mesma hora aqui por baixo Quebra o chão Caiu um gato em mim Corre, corre Sério, velho Deu um maior trabalho Pra botar o gato ali em cima E você tirou Ô, Keniz, velho Eu abriu a própria porta ali, mano Que isso Ah, sabe o que você quer fazer, Keniz? Vem Vem, Fia da Puta Vou jogar vaca lá pra dentro, beleza? Isso, valeu Calma aí, pô Calma aí, pô Calma aí, pô Calma aí, pô Fica parado Eu vou te ver em saco Não, sai daí, sai daí Não, sai daí, sai daí Eu vou te ver em saco